DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Quando você vem, quando você vem, quando você vem, quando você vem Baby eu não saio duro nem do quarto contigo Foca é ter dinheiro porque eu já sou rico Você é um perigo mesmo sendo meu abrigo Sacanagem eu implana a localização Da nossa loucura, somos de barro mas você é uma escultura Sei que não é minha mas a música é sua Somos de barro mas você é uma escultura Sei que não é minha mas a música é sua Quando você vem, quando você vem, quando você vem, quando você vem Baby eu não saio duro nem do quarto contigo Foca é ter dinheiro porque eu já sou rico Você é um perigo mesmo sendo meu abrigo Sacanagem eu implana a localização Da nossa loucura, somos de barro mas você é uma escultura Sei que não é minha mas a música é sua Somos de barro mas você é uma escultura Sei que não é minha mas a música é sua Quando você vem, quando você vem, quando você vem, quando você vem Baby eu não saio duro nem do quarto contigo Foca é ter dinheiro porque eu já sou rico Você é um perigo mesmo sendo meu abrigo Sacanagem eu implana a localização Da nossa loucura, somos de barro mas você é uma escultura Sei que não é minha mas a música é sua Somos de barro mas você é uma escultura Sei que não é minha mas a música é sua Quando você vem, quando você vem, quando você vem, quando você vem Baby eu não saio duro nem do quarto contigo Foca é ter dinheiro porque eu já sou rico Você é um perigo mesmo sendo meu abrigo Sacanagem eu implana a localização Da nossa loucura, somos de barro mas você é uma escultura Sei que não é minha mas a música é sua Somos de barro mas você é uma escultura Sei que não é minha mas a música é sua Quando você vem, quando você vem, quando você vem, quando você vem, quando você vem DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Quando você vem, quando você vem, quando você vem E aí